A unidade móvel odontológica AUMO está em Lavras. O objetivo é oferecer de forma gratuita tratamento para a saúde bucal da população. A repórter Emile Patrício tem as informações. A parceria entre o SESC, o Cincoval e a Prefeitura trouxe a Lavras a unidade móvel odontológica. A carreta que visa cuidar da saúde bucal da população está estacionada na Praça da Estação. Ao meu lado está o presidente do Cincoval, Caio Goulart, para trazer mais detalhes. Caio, quero que você explique para a gente o que é essa unidade móvel e quais os serviços que são oferecidos. É uma ação muito importante do SESC, em parceria com o Sindicato do Comércio e também com a Prefeitura Municipal. Ou seja, nós vamos dar condições para que as pessoas possam vir cuidar da sua saúde bucal, que é extremamente importante. Você falou que lá dentro existem quatro consultórios, né? Explica um pouquinho, né? O que a pessoa pode encontrar lá dentro? São quatro consultórios de última geração com profissionais extremamente gabaritados que vão estar aqui atendendo durante todo o dia, né? E a nossa intenção é estar atendendo até 15 de dezembro nesse mesmo local. Quais as pessoas que podem procurar o atendimento? Não existe regras para isso. As pessoas que vierem vão ser muito bem recebidas. O importante é salientar que elas têm que ir no Sindicato do Comércio, que fica a rua Gustavo Pena, número 97. Então, as pessoas indo lá, elas vão dar o seu nome e o seu telefone e depois elas vão ser chamadas para receber a sua senha e vir aqui fazer a triagem junto aqui à nossa carreta. O atendimento é totalmente gratuito, Caio? Totalmente gratuito. Nós temos condições de atender até 15 vezes a mesma pessoa, caso ela tenha muitos problemas bucal. Caso ela tenha menos, logicamente ela vai ser atendida num espaço menor de tempo e também vai dar condições de outras pessoas usarem o serviço que ela não precisou usar. Qual que é a importância dessa iniciativa? Ah, é importante demais, né gente? Eu acho que o sorriso é tudo e eu acho que todo mundo merece rir e com uma condição bacana. Eu acho que isso é muito importante e é o que o SESC de Lavras, junto com o Sindicato do Comércio, está fazendo. E a gente agradece muito o apoio também da Prefeitura Municipal, que sempre está junto conosco. Caio, muito obrigada pelas informações. A carreta fica na cidade até o dia 15 de dezembro e a previsão é de atender 700 pessoas. Emily Patricio, para o TVU Notícias.